Presidente da maior torcida organizada do São Paulo assegura que o Rogério Senna está caindo e afirma também que Pedrinho e Pato precisam jogar no Tricolor. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esse tema e conta também sobre Fernando Lázaro, que vai para o momento mais delicado da carreira dele de técnico, já corre o risco de demissão. Fala ainda sobre reforços no Flamengo, Jorge Sampaoli chegou pedindo bastante coisa. Por falar em contratação, queria te contar sobre o mais novo reforço do Vasco da Gama. Tudo sobre o Palmeiras. Preciso te atualizar sobre o Matias Rojas. Ele foi de fato oferecido para os três grandes paulistas, as últimas do mercado, tudo sobre a rodada do Brasileirão e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando no mundo da bola. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Curtiu o vídeo também? Deixe a like. Bora começar com o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo de Pedro. O atacante, que foi reserva na vitória por 3 a 0 contra o Curitiba, entrou no segundo tempo e marcou o último gol rubro-negro. Na saída de campo, ele admitiu ter ficado chateado com a condição de reserva. A frase foi a seguinte, abre aspas, não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. E você, acha que o Pedro tem razão em estar chateado? Bora contar que Gil, zagueiro do Corinthians, completou nesse domingo na vitória do Timão por 2 a 1 contra o Cruzeiro, sua partida de número 396. Dessa maneira, ele entrou no top 20 dos jogadores que mais atuaram pelo Timão, se igualando ao goleiro Gilmar. Já o Ceará não conseguiu avançar, pelo menos até agora, na contratação do centro-avante Nicolas, que pertence ao Goiás. Foi o próprio jogador quem disse que não quer trocar uma equipe da Série A por um time da Série B. Bora contar também sobre vitória e Ponte Preta, jogo transmitido pela TV Bandeirantes, em concorrência aos jogos das 4 da tarde deste domingo na Globo. E a audiência em Salvador foi bastante bacana, 8 pontos de média em São Paulo, registro de 3 pontos de média e a terceira colocação no horário. Quero falar também sobre o Felipe Amaral, volante da Ponte Preta, que interessa ao Bahia. Conversei com o dirigente da Ponte antes de gravar esse vídeo, e essa pessoa afirmou que o Bahia quer o jogador por empréstimo com a opção de compra, o único modelo de negociação que interessa a macaca é de venda em definitivo. As últimas do Giro de Notícias, Luizito Soares perdeu mais um pênalti no Grêmio. Foi na vitória por 1x0 contra o Santos. A curiosidade é que, excluindo a decisão por pênaltis, o Luizito Soares já bateu quatro penalidades pelo Grêmio e perdeu três. A saideira, Diego Ribas, que tinha pretensão de se tornar diretor de futebol do Flamengo, não recebeu esse convite e será comentarista da TV Globo, participando das transmissões de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Rogério Sene demitido, Alexandre Pato contratado e Pedrinho reincorporado ao elenco tricolor? Calma, tudo isso ainda não é oficial, mas, de acordo com o presidente da Independente, a principal organizada do São Paulo, o Baby, ele postou nas redes sociais dele um texto bastante grande, colocando ou chamando atenção para uma série de questões importantes. Ele começa esse texto afirmando que a torcida vai ensinar essa diretoria de futebol a trabalhar. E o primeiro recado é que Pedrinho deve ser reintegrado ao elenco. Pedrinho é aquele atacante que havia sido contratado por empréstimo no início da temporada e foi afastado, enquanto a justiça não se pronuncia sob acusação da ex-namorada de agressão. O texto do Baby diz o seguinte, abre aspas, o juiz deu medida protetiva a favor do atleta, o que a diretoria está esperando para colocar ele à disposição do elenco nos próximos jogos? Sobre Alexandre Pato, já havia contado para vocês que o Pato está louco para fechar com o tricolor, aceita inclusive um contrato de produtividade com salário baixo e o restante atrelado a desempenho. O Baby escreve, rescindiu seu contrato com o clube em outra oportunidade, diferente de muitos jogadores que recebem até mesmo presos na Espanha. Ele está se referindo ao Daniel Alves. E o Pato não quis o valor a que tinha direito, já se recuperou de lesão, fez o tratamento no refis e quer voltar a defender a camisa do São Paulo. E você, concorda com o Baby? O Pato merece mais uma chance? A informação que eu tenho é de que a diretoria adoraria ficar com o Pato em definitivo, mas é o Rogério Senna quem veta essa possibilidade. Por falar em Rogério Senna, segundo o Baby, o treinador será demitido num futuro não muito distante. O texto diz o seguinte, abre aspas, o Rogério Senna vai cair, porque ainda existe resíduo da panela que derrubou o Crespo e o Diniz no clube. A mesma diretoria que trouxe o Rogério de volta tem que mandar embora. Fácil jogar pra organizada o jogo sujo. O problema desse clube é estrutural, todos têm culpa, menos o torcedor. Fecha aspas. Só pra lembrar que recentemente a Independente fez uma reunião com o Rogério Senna e com a diretoria e com atletas. E agora o presidente da organizada se manifesta afirmando, confessando, reconhecendo que existe uma panela que trabalha contra o Rogério Senna. Bora falar sobre o Vasco com mais um reforço. Gabriel Carabarral será anunciado em breve como novo meio campista do Cruz Maltino. Meia atacante argentino, 31 anos de idade, pertence ao Santos e ficará por empréstimo até o fim da temporada ao custo de 500 mil reais, também já um valor estabelecido em caso de compra em definitivo. Importante contar que essa informação foi divulgada primeiro pelo canal Atenção Vascaínos. Carabarral que foi contratado no ano passado pelo Santos, junto ao Argentino Júniores, por 8 milhões de reais, mas que não deu conta do recado. Desde que ele chegou foram 12 partidas em um único gol. Nesse ano, só quatro jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Era alguém fora dos planos do Dair Helman e que, assim como o Han Seco, também foi emprestado ao Cruz Maltino. Detalhe importante, o Vasco ainda busca mais uma alternativa de negociação no elenco do Santos. Prometo ficar de olho para contar para vocês qualquer novidade. hora de falar sobre o Flamengo, que deu um bico na crise, pelo menos de forma momentânea, venceu o Curitiba por 3x0 nesse domingo, sob os olhares de Jorge Sampaoli, técnico argentino que começa a trabalhar nessa segunda-feira, esteve em um dos camarotes. E é sobre o Sampaoli que eu quero contar para vocês. Antes mesmo de assinar o contrato até dezembro de 2024, o treinador deixou claro para o Marcos Brás e para o Bruno Spindel, que espera por muitos reforços. É uma das marcas do trabalho do argentino. Foi assim no Santos, no Atlético Mineiro, no Olimpique e também no Sevilla. Ele gosta de contar com os jogadores da confiança dele. Flamengo respondeu que até o dia 20, quinta-feira, quando se encerra a primeira janela de inscrições, dá para fazer poucos movimentos. Não só pela falta de tempo, mas também pela restrição em relação à chegada de atletas que atuam fora do país. Talvez seja possível contratar o Hércules, jogador volante, 22 anos de idade, que pertence ao Fortaleza. Isso se o Sampaoli concordar. Se não, os movimentos importantes de aquisições serão feitas na metade da temporada. Vale a lembrança de que o Flamengo até gastou bastante em reforços, mais de 120 milhões, mas com apenas dois atletas. A compra em definitivo do Ayrton Lucas e a chegada do Gerson, com quem o Sampaoli trabalhou e bem no Olimpique de Marsella. Só para completar, queria registrar que nesse domingo a volta de Bruno Henrique aos campos depois de dez meses foi bastante festejada por torcedores e também por jogadores no vestiário pós 3x0 contra o Curitiba. O Bruno recebeu muitos abraços e se emocionou. Bora falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o futuro de Fernando Lázaro, que ainda segue sem correr risco de demissão. Especialmente depois da vitória por 2x1 contra o Cruzeiro, vitória que animou a poucos. Torcida, conselheiros e até diretores próximos ao do William Monteiro Alves entenderam que o Corinthians jogou bem menos do que deveria contra um adversário frágil. O Cruzeiro é um dos candidatos ao rebaixamento. Mas o que eu quero contar para vocês é sobre a sequência extremamente decisiva para o ex-auxiliar técnico do Timão. Se ele tropeçar nesses jogos, vai correr risco de cair, sim senhor. Essa sequência começa no meio de semana quando o Corinthians recebe o Argentino Júniors. Confronto de líderes do grupo na Libertadores da América, o Argentinos venceu em casa o Independiente Del Valle na rodada de abertura. No fim de semana o Corinthians viaja para a Goiânia onde enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e é a partir daí que o negócio começa a ficar sério. Na semana seguinte, quarta-feira, confronto de volta contra o Remo, o Corinthians precisa reverter, derrota por 2 a 0 em Belém do Pará. Se for eliminado na Copa do Brasil é enorme a chance de o Duílio Monteiro Alves não conseguir resistir à pressão e precisar demitir o Lázaro. Tenho contado para vocês que o grande cabo eleitoral do Lázaro são os jogadores que foram os responsáveis pela efetivação do técnico no início dessa temporada. Depois do jogo contra o Remo ainda tem confronto contra o Palmeiras clássico no Allianz Parque válido pelo Campeonato Brasileiro. Se o Lázaro passar bem por essa sequência ganha fôlego e pode até ficar até o fim da temporada. Caso contrário a tendência é de mudanças e o nome do Dorival Júnior que até agora nem foi especulado no Parque São Jorge poderia ser uma alternativa. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicol lá desse domingo sim, tem live também aos domingos foi sobre o futuro de Matias Rojas tudo porque o site Go informou ao longo do fim de semana que o meia paraguaio do Racing ele está de saída de lá foi oferecido para Corinthians Palmeiras e São Paulo. O que eu fiz? Entrei em contato com dirigentes dos três clubes um deles tem todas as informações sobre o futuro do atleta esse dirigente contou que o Rojas quer dois milhões e meio de dólares por temporada livres de impostos o valor inclui salários direitos de imagem luvas e também a comissão do seu empresário trazendo para a nossa moeda dividindo por doze dá para dizer que ele quer mais ou menos um milhão de reais livres com toda a tributação o custo para o clube que o contratar vai ficar em mais ou menos um milhão e quatrocentos mil reais por mês valor bastante salgado o São Paulo descartou por completo a chegada do Matias Rojas isso vale para agora afinal de contas a janela para atletas do exterior está fechada e também para a metade do ano o São Paulo entende que não tem condição financeira de fechar com esse tipo de jogador no Palmeiras a informação que eu recebi é de que Rojas nunca nem sequer foi especulado ou cogitado também podemos riscar do mapa sobre o Corinthians Timão Busco Meia entende que há necessidade de encontrar um substituto para o Renato Augusto mas o nome do Matias Rojas não foi debatido de forma mais séria mais forte como o Corinthians não pode contratá-lo nessa janela esse assunto vai ficar por um pouquinho mais pra frente não há proposta não há sondagem nem início de conversa se o Corinthians entender em algumas semanas que pode valer a pena aí depois eu trago novidades pra vocês quero fechar o vídeo pra falar sobre a tentativa do Internacional em dar um chapéu no Corinthians por Bruno Mendes na última sexta-feira enfim o representante do Bruno uruguaio Pablo Bocelli esteve no CT Elvinegro pra dar início às tratativas de renovação do contrato do atleta cujo vínculo se encerra em dezembro Bruno Mendes que foi contratado num primeiro momento por 18 milhões de reais mas como esse pagamento foi feito de forma parcelada e o dólar aumentou o custo final da operação foi de 22 milhões de reais e pra evitar a perda de todo esse dinheiro o Corinthians tenta a todo custo estender o contrato do Bruno Mendes agora vem a notícia importante depois de passar pelo Timão na sexta-feira adivinha pra onde foi o Pablo Bocelli? ele está nesse momento em Porto Alegre disse que vai se reunir com pessoas do Grêmio e também do Internacional pra tratar sobre outros assuntos embora tenha reconhecido que o tema Bruno Mendes pode ser debatido com o pessoal do Colorado em entrevista à Rádio Bandeirantes ele chegou a dizer o seguinte Bruno e Inter sempre é uma possibilidade fecha aspas o Internacional está disposto a contratar o Bruno que foi muito bem na temporada passada jogando por empréstimo mas a ideia do Colorado é fechar com ele sem qualquer pagamento ao Corinthians dessa maneira o Bruno Mendes precisaria assinar um pré-contrato a partir de julho quando o vínculo dele com o Timão entra nos seis meses finais ele se mudaria pra Porto Alegre a partir de 1º de janeiro tema importante e o Corinthians deixou pra negociar muito em cima da hora você discorda? concorda? usa o espaço pra comentário não esquece de deixar like de se inscrever no canal a gente volta tarde com mais notícias tem programa do Nicola também a partir das 19h a gente se vê abraço e a partir de 1º de janeiro e a partir de 1º de janeiro e a partir de 1º de janeiro e aí